Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre será Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Jesus amável Jesus piedoso Deus amoroso Frágua de amor Aos teus pés venho Se Tu me deixas Humildes queixas Sentindo espor Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Divino peito Que amor Doce Jesus Doce Jesus Doce Jesus Coração Santo Tu reinarás Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Sempre serás Tanto serás Tanto serás